Muito bem, a Comissão Independente de Investigação enviada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para a Venezuela divulgou nessa quarta um relatório sobre os trabalhos realizados no país do ditador Nicolás Maduro, aliado de Lula. No documento, o grupo que foi criado em 2019 afirma que os ataques contra os espaços civis e democráticos Olha a minha alergia aqui no meio da primeira pauta, mas a gente se controla no ar, a gente aprende uns truques. Para silenciar a oposição e as críticas ao regime se intensificaram. É o Robson que bota esse ar-condicionado muito foio. Ô Rob, diminui aí. No período entre janeiro de 2020 e agosto desse ano, foram encontradas evidências de 5 execuções extrajudiciais, 14 desaparecimentos forçados de curta duração e 58 detenções arbitrárias. O relatório também cita 28 casos de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante de detidos, incluindo 19 casos de violência sexual e de gênero contra homens e mulheres. Vale lembrar que nesse ano, Lula classificou como narrativas os relatórios sobre crimes contra os direitos humanos na Venezuela. Duda, o que você destaca? Esses relatórios são feitos por essa comissão que já foi várias vezes para a Venezuela. O que eles apontam é que nós tivemos protestos contra o regime, que foram até 2021. A gente não tem mais visto esses protestos, mas a repressão continua. Essa repressão pegou muito o pessoal que estava protestando. Tinha muitos jovens que foram presos. Então, a gente não está mais vendo isso acontecer, mas a repressão acontece de uma maneira mais escondida e principalmente contra sindicalistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos. Até uma das histórias que esse relatório traz é de um grupo de seis sindicalistas. Eles estavam fazendo uma manifestação pedida por melhores condições de trabalho e os seis ficaram um ano em detenção, recebendo, não sei se foi tortura, mas um tratamento desumano e pegaram os seis, 16 anos de prisão. Isso para a gente ter uma ideia. Então, apesar de a gente não estar vendo claramente essa repressão acontecer, nós temos todos esses casos aí que você listou e três candidatos inabilitados. A gente tem eleição presidencial marcada para o ano que vem e tem três aí que já não vão poder concorrer. Pois é, aliás, é bom lembrar, e eu fiz um fio hoje no Twitter para falar desse assunto. Vou ler aqui para vocês, porque tem a ver com tudo isso que o Duda está colocando. O Lula disse na ONU que, aspas, o profissional não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Fecho aspas. Ele estava se referindo ali ao caso do Julián Assange, que a gente comentou ontem. Mas, como eu lembrei no programa, ameaçou expulsar o correspondente Larry Rotter, que revelou os seus hábitos etílicos, a cachaçinha do Lula, e pediu a cabeça da analista do Santander que antecipou a crise de Dilma Rousseff, a crise econômica que estourou no governo Dilma, mas que foi plantada ali com a filosofia de gastos do próprio Lula, principalmente a partir de 2005, ainda no primeiro mandato. Sempre recomendo aqui o artigo do Marcos Mendes, que tem um título irônico, em defesa do governo Dilma, porque ele mostra como o Lula foi ampliando os gastos públicos, tornando o Estado insustentável, e depois a crise internacional acabou fazendo com que não houvesse receita para sustentar tudo aquilo. O Ministério da Justiça do Lula só revogou a decisão de cancelar o visto do Larry Rotter, depois de uma repercussão negativa, dentro e fora do Brasil, eu coloquei todos os links, inclusive, para essas reportagens antigas, e depois de o STJ ter concedido um salvo conduto ao jornalista americano. Quer dizer, a vingança só não avança quando há reação. Agora a gente está vendo a vingança avançar em relação àqueles que revelaram as verdades sobre os esquemas de suborno do Petrolão, porque a reação é muito pequena. Somos poucos os jornalistas independentes que não queremos que a história seja reescrita, que essas pessoas finjam que não aconteceram crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em razão daquilo que elas apontam de errado que teria acontecido em investigação e condenação, etc. É como se eventuais erros justificassem toda essa varredura para debaixo do tapete. Então, o pedido de cabeça da analista do Santander, por sua vez, ficou registrado em vídeo, que, como eu coloquei, jamais deveria ser esquecido pelos autoproclamados defensores das mulheres e da liberdade de informação. Tem o link lá no meu Twitter para esse vídeo. Eu já tinha republicado uns meses atrás e coloquei lá o link hoje de novo. Vou até citar aqui textualmente o que o Lula disse naquela ocasião. Ele disse ao presidente do banco, o Botin, essa moça tua que falou não entende porra nenhuma de Brasil e nada de governo Dilma. Pode mandar embora. Declaração de um presidente naturalmente autoritário. E já o esquecer o passado tem sido a essência da cobertura chapa branca de Lula 3, desse terceiro mandato do petista. Isso sem contar a tradição dos governos do PT, já falamos disso aqui, de manipular a distribuição de verbas federais conforme a conveniência editorial, tirando ou ameaçando tirar grana dos veículos que expõem os seus podres e derramando o que eu chamo de bolsa pano na rede chapa branca de blogs sujos e emissoras amigas. Aliás, tem um blogueiro sujo petista que me processou e perdeu por unanimidade anos atrás que está aí nas redes sociais atacando Volodymyr Zelensky. É parte da claque do Lula, para esse tipo de gente que o Lula gosta de dar entrevistas, chapa branca, que ele se sente bastante à vontade. Então você tem aí a claque mais antiga do Lula atacando abertamente o Zelensky, enquanto essa claque mais recente fica aí exaltando o Lula por outros trechos do discurso e ignorando a posição dele em relação ao tema contemporâneo, de drama humano contemporâneo universal, para usar uma expressão que Joaquim Nabuco usava. O Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, ele se referia à atenção dele que sempre ia para esse drama contemporâneo, de caráter universal. Então, na época, para ele o drama era a escravatura e ele foi o mais influente dos abolicionistas brasileiros. Hoje, certamente, estaria preocupado com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso que parece algo irrelevante para muita gente que perdeu até certas noções de humanidade. Então, ao trocar pela adjetivação positiva do discurso, que é muito bom, excelente, impecável, a tarefa de contrastar a retórica do poder com o histórico de condutas e fatos, o colunismo lulista garante empregos e fontes durante o governo Lula, mas deixa vigilância e jornalismo de lado. Então, foi isso que eu escrevi, e aqui a gente não deixa a vigilância e o jornalismo de lado, não à toa o site tem esse nome, antagonista, porque entende que o poder precisa de antagonismo, precisa de vigilância. Essas pessoas têm a careta na mão, têm meios de ação de gerar consequências graves e duradouras para toda a sociedade, e elas precisam ser vigiadas na raiz. Por que eu estou trazendo isso tudo, Duda? Porque você está trazendo elementos para mostrar como é o regime autoritário da Venezuela, elementos trazidos pela missão da ONU, e que contrastam completamente com a pregação que o Lula faz, como se não fosse aliado e passador de pano oficial desse tipo de regime. Quer dizer, então, tanto internamente, nas condutas muitas vezes veladas, dele e do próprio petismo, embora algumas estejam até registradas em vídeo, quanto na sua aliança com esses ditadores e tiranos, ele tem uma postura completamente diferente daquilo que aparece na retórica dele. E já que você falou que a gente antagoniza aqui, deixa eu antagonizar um pouquinho, você comentou também que aqui as coisas só não vão adiante porque eles enfrentam muita resistência, isso é um fato mesmo. Lembrando que no governo Lula, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, está a cargo do Paulo Pimenta, que é uma pessoa super próxima à ditadura do Maduro. Lembrando que o Paulo Pimenta, quando entram os diplomatas do Ranguaidó na embaixada, ele é uma das pessoas que vai lá com o MST para tirar o pessoal à força. E depois, agora que volta ao governo Lula, ele é até homenageado lá dentro da embaixada. E é o cara que está aqui meio que coordenando a comunicação do governo Lula. Mas é uma pessoa extremamente, como expliquei aqui, próxima do governo do Maduro. E o que ele imagina que seria o ideal da liberdade de imprensa seria o controle que existe lá na Venezuela. Então, vamos lá.